Projeto, acha que tem que voltar mesmo a seu atendimento exclusivo E outro, esse projeto mais recente do Elmano ali, que ele encampou, né? Não é dele, mas ele encampou, de distribuir bíblias nas escolas O senhor vai apoiar aqui em Fortaleza? A gente vai ter bíblia nas escolas municipais? Bem, vamos iniciar pela questão das bíblias Eu não vejo absolutamente nenhum problema na distribuição de bíblias nas escolas Pelo contrário, você incentivar, você fomentar as pessoas A conhecer a palavra de Deus, eu não vejo absolutamente nenhum problema Eu acho que isso é uma polêmica, a meu ver, infrutífera É uma coisa assim tão... Eu particularmente acho que isso é até importante Você estimular, incentivar, fomentar Que as pessoas conheçam a palavra de Deus Eu, todos os dias, eu leio uma passagem bíblica Para que eu possa me fortalecer espiritualmente Enfrentar os desafios do dia a dia Portanto, eu não vejo absolutamente nenhum problema Sou favorável, inclusive Primeiro ponto Qual a sua religião, candidato? Católico Sou católico Sou católico Segundo, com relação...